Bom pessoal, se a sua bacia geográfica possui uma área de contribuição superior a 2 km² e inferior a 8 km², você pode trabalhar com o método IPA-IVU para calcular a sua vazão de projeto. Antes de tudo, eu deixei uma planilha na descrição, onde você pode baixar, e dentro dessa planilha já tem o método aplicado. Bom, o primeiro passo é calcular o tempo de concentração. Dentro da equação nós temos o ΔH, que é o desnível do ponto mais alto da bacia até o ponto de estudo, e nós temos também o L, que é o comprimento desse talveg. Então, utilizando um L de 2 km e um ΔH de 100 m, nós temos um tempo de concentração igual a 21,56 minutos. O segundo passo é calcular a intensidade máxima de chuva, tá? Então, essa equação foi retirada do Roberto Fenzisch, que representa a cidade de Londrina, e dentro da equação nós temos um Tzinho, que é o tempo de duração da chuva. Para esse método, ele pode ser igualado ao tempo de concentração, ou seja, 21,56 minutos. E temos também o TR, que é o nosso tempo de retorno. Utilizando essa tabela do DAE, para uma canalização ao céu aberto retangular, nós temos um tempo de retorno de 100 anos. Aplicando esses valores na equação, nós temos uma intensidade de chuva de 80,66 mm por hora. Bom, o passo 3, pessoal, é calcular o fator de forma, tá? Esse fator de forma vai nos dizer se a nossa bacia é mais alongada ou se ela é mais circular, tá? Então, aplicando os valores de talveg, a área de contribuição, nós chegamos a um fator de forma de 0,79. O quarto passo é calcular o coeficiente de forma da bacia. Ou seja, para bacias mais alongadas, a água demora mais tempo para chegar no nosso ponto de estudo, tá? Logo, para bacias mais circulares, ela tem um tempo menor. Então, aqui nós trabalhamos baseados no nosso fator de forma com essa equação. Então, calculando esse C1, nós temos um valor de 1,43. O quinto passo é calcular o coeficiente volumétrico do escoamento, tá? Então, aqui nós temos uma tabela também do DAE. E, utilizando uma área parcialmente urbanizada da bacia, nós podemos adotar o valor de 0,5, meio, tá? Então, o nosso C2 seria igual a meio. No passo 6, nós temos o coeficiente da bacia, que é o nosso C completo, né? Então, dentro dessa equação, nós temos o fator de forma, o coeficiente da bacia, C2, e da bacia, C1. Trabalhando com essa equação, nós temos um C igual a 0,39. Bom, pessoal, o passo 7 é calcular o coeficiente de distribuição espacial da chuva. O que seria isso? Bom, esse coeficiente que a gente vai calcular aqui, ele vai fazer uma correção na bacia. Porque o que está chovendo num pedaço na bacia, não é o que está chovendo em toda a sua bacia. Então, aqui no eixo X, nós temos a área da bacia, em quilômetros quadrados. E no eixo Y, nós temos o coeficiente que a gente está procurando de correção. Bom, entrando com a área de 5 quilômetros, no nosso exemplo, nós vamos subir com essa reta, até a duração de chuva próxima de 30 minutos, e vamos igualar aqui para o nosso eixo Y. Com isso, nós teremos um K igual a 98%. Ou seja, o nosso coeficiente fica com 0,98. O passo número 8 é calcular a vazão de cheia. Então, aqui nós temos a equação do método, aonde nós temos o coeficiente C, que já calculamos, a intensidade de chuva, que já calculamos, a área de contribuição, que a gente já tem, e o coeficiente espacial, que a gente acabou de calcular. Então, jogando na equação esses dados, nós temos uma vazão de cheia de 36,43 metros cúbicos por segundo. O passo número 9 é calcular a vazão de base, o nosso QB, que é igual a 10% da nossa vazão de cheia. Então, jogando os valores na equação, nós temos o QB igual a 3,64 metros cúbicos por segundo. E, por fim, nós temos no passo 10 o cálculo da vazão de projeto, que é igual a nossa vazão de base, mais a nossa vazão de cheia. Com isso, nós chegamos a uma vazão de projeto de 40,07 metros cúbicos por segundo.